Olá, pessoa! Primeiro móvel da casa nova! Ai, tô tão animada, ele é tão lindo! Tô dando pra ver pessoalmente, que eu só vi em fotos. Será que você adivinha o que é meu novo móvel? Vamos abrir pra ver? Vamos montar? Vamos instalar? Acho que você vai amar. Olá, pessoa! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Você tá chegando aqui agora, os que sempre estão aqui, é muito bom rever você aqui. E aqui você sabe, né? É o lugar da dica boa, gastando pouco, fazendo com as próprias mãozinhas. Tudo muito fácil pra quê? Pra você descer a sua casa cada vez mais linda, maravilhosa, esperando embora. E tudo começa aqui, olha. Nesse antigo quarto, que era uma das suítes que a gente tinha aqui, no antigo anexo, que logo, logo será a minha nova casa, né? Esse era um quarto do meio, um quarto... é... um tamanho bom, né? E com um banheiro pra compor aí a suíte. E esse banheiro foi o único banheiro que a gente não fez nenhuma intervenção de obra, né? E ele tá exatamente como tava antes. Eu apenas fiz modificações simples, né? Que é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui. Ele tava com esse lavabo antigo azul, que a gente fez um reaproveitamento, né? Então, eu vou substituir esse lavabo, trazer umas decorações novas. E, no futuro, eu quero ainda trazer mais coisinhas pra cá, sabe? Então, continua acompanhando que você vai ver mais detalhes. E pra gente começar, o que que eu tenho aqui? O meu primeiro móvel que chegou aqui, né? A Belly House Mobília, que é parceira minha já, de muito tempo, né? De anos. E eu tô abrindo aí, eu gosto da forma deles embalarem, né? Que eles embalam a própria caixa deles, né? Pra ficar bem segura, né? Tudo vem muito bem protegido, com essa telinha aí, né? Fofinha, que protege as peças. A gente tá falando aí de peças de madeira maciça, com um acabamento muito bem feito, né? De boa qualidade. E depois que eu separo todas as peças, eu gosto de começar até pelas pecinhas menores, né? Cada saquinho vem com um nome, né? Com a letra ali correspondente, a pecinha. Então, fica muito mais fácil de você identificar. O manual é super claro, né? Vem o passo a passo. Vem apontando a imagem ilustrativa de cada peça. E onde que cada peça vai entrar, né? Através da letra, eles fazem essa indicação. E eu gosto de separar tudo primeiro, né? Primeiro, eu gosto de colocar tudo separadinho, assim, ó. Pra ficar bem clarinho, uma cerejinha, né? Fica bem fácil. As peças de madeira também, eu faço a mesma coisa. Eu já separo. E a primeira coisa que eu faço é identificar quem é a peça e qual é a ferragem, né? Que tá sendo ilustrada ali pra ela. Tá vendo? Tudo é numerada. As peças em madeira são números. E as ferragens, as pecinhas menores, são, né? Em letras do alfabeto. E aí, a gente coloca... A gente sempre começa os móveis da Belly House com a... Primeiro, a montagem, sabe? Vem os encaixes. Vem esses pininhos de madeira, né? Primeiro, a gente faz os encaixes. Pra depois, a gente vir com os parafusos. Os parafusos que vão fixar, né? Deixar firme o móvel. Isso é muito bom porque... Primeiro, você monta o quebra-cabeça, né? Aí, viu que o quebra-cabeça deu certo. Aí, você vem e trair a parafusa pra fixar, de fato, né? Fica tudo muito firme, muito bem preso, muito bem fixo, né? São móveis de madeira maciça. Então, eles são firmes, né? E aqui, eu tô mostrando o passo a passo. Por onde a gente vai começar. É importante a gente ir seguindo o manual. Pelos passos mesmo, né? Primeiro, segundo, terceiro e tal. Aí, eu tô mostrando que eu gosto de usar aquele martelo de borracha, sabe? Porque você pode bater pra ajudar a fixar mais fácil. E ele não danifica a peça, né? Então, quando você for montar um móvel, procura aí um martelinho de madeira. Pega de prestado, se não tiver, mas é bem baratinho. Aí, eu tô montando os pezinhos. Olha esses pezinhos, gente, de madeira, bem retrozinho. Não são fofíssimos? Espera aí, só um pouquinho, só um pouquinho. Só pra eu dizer que você não pode sair daqui, ó, sem deixar aquele like do incentivo aqui pra essa pobre youtuberzinha. E também, se você tá curtindo as ideias, é porque vale a pena você se inscrever, hein? Se inscreve aí e ativa o sino das notificações pra sempre te avisar quando vier a dica boa do seu interesse. Vamos continuar. E agora, a gente já tá na finalização, colocando as portas. Essas portas são muito fáceis de colocar, né? Primeiro, a gente coloca toda a parte de ferragem, né? Já botei. E agora, sim, eu vou fixar. A própria trava lá da porta ajuda a segurar ali a porta. Essas travas são ótimas, elas ficam super firmes. E você já parafusa aí o outro lado da dobradiça, né? Esse tipo de dobradiça é bacana porque você consegue ajustar tranquilamente, sabe? Se você achou que ficou muito baixa, você traz um pouquinho pra cima. Se você achou que tá muito pra fora, você bota mais pra dentro. É uma ótima dobradiça pra gente ajustar. E aí, por fim, o último passo é colocar a prateleira. E a gente tem várias opções aqui, olha, de onde colocar a prateleira. Isso é muito bom por conta do encanamento, né? Cada um pode ter o encanamento instalado numa parte da parede. Então, você tem essa vantagem de botar a prateleira pra cima ou pra baixo e facilitar. Aí, eu tô mostrando que já fizemos o furo da cuba, tá vendo? O móvel vai ser instalado aí. A gente retirou o lavatório. Foi muito fácil de tirar. E agora, a gente vai instalar o móvel no lugar. Fez o furo da cuba e depois o da torneira. O da torneira foi de ladinho aí. Já colocamos o esgoto. Ó, o esgoto que passa tranquilamente ali atrás da prateleira. Porque tem essa folga pra gente passar, né? E os rabichos também tem o espaço tranquilo ali pra você botar os rabichos da torneira. As prateleiras são bem grandes, olha. Tô botando aí o cestinho do papel higiênico pra ter noção, né? São bem espaçosas e a porta fecha muito bem. Gostei muito dessa trava, muito firme. E esse móvel, ele vem sem os furos, que é justamente pra você ajustar. Você decidir onde você vai instalar a pista. Vai ser no centro, vai ser mais de lado. A torneira, se você vai botar de lado, igual eu coloquei isso. Você vai colocar de frente, né? É você que decide a posição. É muito simples de instalar, muito fácil, né? A gente fez os furos com serra-copo. E depois vem a decoração, né, gente? Que é ela que dá o toquezinho final aqui de tudo. Eu coloquei o cestinho de papel higiênico. Coloquei esse vidrinho, que é simples. É uma garrafinha de vidro com essa florzinha artificial, né? Já deu um toque especial. Trouxe esses metais que eu já tinha de espelho, de acessório de toalha, né? A torneira eu tinha na casa de baixo. Trouxe pra cá pra trazer esse ar mais vintage, né? Essa coisa rústica, bem farmhouse, né? E depois eu vou continuar essa decoração aqui que tá faltando chegar os itens aqui que eu comprei. O que vocês acharam? Ficou legalzinho essa transformação no banheiro? Eu vou deixar o link desse móvel lá na descrição do vídeo, assim como outros links dos vídeos que eu fui falando por aqui. Eu recomendo vocês seguirem a Belly House lá no Instagram, porque você sempre vai poder acompanhar as novidades. E lá com certeza tem o móvel que você precisa. Fala pra mim o que você achou. Obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê na próxima transformação, né? No próximo vídeo. Uma semana maravilhinda! Tchau! Tchau! Obrigado.